Eu sou Cláudio Salgado, sou médico, dermatologista, rancenólogo, atualmente presidente da Sociedade Brasileira de Rancenologia e professor titular da Universidade Federal do Pará. Hoje nós vamos falar sobre ranceníase e sobre o janeiro roxo. Você comemora no dia 30 de janeiro, mundialmente, o dia para celebrar o combate à ranceníase. Especificamente no Brasil, foi escolhido pelo Ministério da Saúde a cor roxa. Uma vez que uma pessoa seja diagnosticada com ranceníase, deve começar imediatamente o tratamento e as pessoas que convivem mais de perto com aquela pessoa que foi diagnosticada precisam ser examinadas para ranceníase. A partir do momento que a pessoa é diagnosticada e inicia o tratamento, essa pessoa já não transmite mais a doença. Uma vez que a ranceníase seja diagnosticada, o tratamento precisa ser iniciado de imediato. O tratamento se chama poliquimioterapia, porque você faz o tratamento com mais de um antibiótico. Uma unidade básica de saúde, uma estratégia de saúde da família que esteja próximo da casa da pessoa que está doente, tem que ter um medicamento para entregar imediatamente para essa pessoa para que ela comece o tratamento assim que seja feito o diagnóstico. Então nós solicitamos que todos vocês possam contribuir com isso, fazendo com que haja uma ampliação dessa chamada de atenção a essa doença, seguindo nas redes sociais o Amaral Costa e a Sociedade Brasileira de Rancenologia com a nossa campanha Todos Contra a Ranceníase, começando em janeiro, mas que segue o ano todo, para que a gente possa chegar finalmente no controle da ranceníase no Brasil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém.